Oi gente, mais um vídeo do canal, chegou a 10 mil visualizações, muito, muito obrigada a todos. Mais um pouquinho a gente consegue monetizar. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês uma ideia de painel com o tema chuva de bênçãos ou chuva de amor usando folha de sulfite colorida. Como a folha de sulfite colorida é uma cor mais clarinha, né, então tem tudo a ver com o tema. O painel acaba saindo mais em conta, mais barato, porque a folha de sulfite é uma folha bem comum, né, fácil de encontrar. E ao mesmo tempo fica delicado. Então vamos ver como eu fiz esse painel. Os materiais são folha de sulfite, essa daqui branca pra nuvem e essas coloridas pros corações. Vou usar também tesoura, caneta, fita adesiva, cola, fita crepe e fio de nylon. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar uma nuvem no sulfite branco. Você pode pegar um molde da internet, mas é fácil desenhar uma nuvem, né? Desenhada a nuvem, então agora eu vou recortar. Prontinho. Esse vai ser o molde, então, pras outras nuvens. Você pega duas folhas, né, você pega duas nuvens, né, dobra no meio, você vai passar cola só aqui no meio e vai colar uma nuvem na outra. Você pode dobrar, né, pra esperar secar. Depois, quando você abre, dá o efeito 3D. Os corações vão ser coloridos. Um jeito fácil de desenhar, né, que a gente aprende na escola é... Dobrar, assim, a folha, né, aí você desenha um lado do coração. Depois, recorta. E aí Agora eu já fiz um monte de decorações. Ó, eu tive uma ideia de fazer um rostinho na nuvem, com caneta mesmo. Acho que com canetinha ficaria melhor. É aquele rostinho de sempre, né? Então, são... Cílios. E uma boquinha. Olha, eu quero tentar fazer um guarda-chuva, porque eu acho que tem tudo a ver com o tema. É um guarda-chuva simples, né? Fazer assim, ó. Meio que 3 letras Cs, assim. E só vou puxar aqui, ó. Mais arredondado, talvez. Primeiro, eu vou tentar fazer um molde. Se você achar melhor, pode tentar, pode pegar a do Google, né? Pra que os dois lados fiquem do mesmo tamanho, eu dobrei a folha e agora eu tô recortando. Na minha opinião, meio que parece um guarda-chuva, assim. Agora eu vou passar esse molde pra folha de sulfite que eu vou querer que... Que eu vou querer grudar na parede. Prontinho, só falta recortar. Essa parte aqui do meio que eu fiz, eu vou querer de outra cor. Eu vou fazer em rosa, só pra dar um destaque a mais pro guarda-chuva. Então, eu vou cortar essa parte do molde que eu fiz. Agora eu vou dobrar esse daqui ao meio, pra ter certeza de que vai ficar do tamanho certinho também. Vou vincar. Arrumar o que eu acho que tá... Tá meio desigual. E agora, eu vou dobrar esse daqui também. E vou colar essa parte do meio, pra ficar também com um pouco de efeito 3D. Tá meio desigual. Falta aquela parte, né, de madeira que a gente usa pra abrir o guarda-chuva, né? Pra segurar o guarda-chuva. Bom, essa parte seria legal fazer com a régua, mas eu vou fazer a olho mesmo. Vou colocar aqui em cima, pra ter uma noção, mais ou menos. Ó, onde eu vou colocar. Nessa ponta daqui. Porque daí vai ficar maiorzinha. Daí eu só vou desenhar, sabe? Tá meio desigual. Só que tá vendo que aqui tá... Não sei se dá pra ver. Que tá meio que riscado. Então, pro acabamento ficar melhor, eu vou virar do outro lado. Vou deixar a parte que eu risquei pra trás. Só que ainda vou fazer aqui uma pontinha. Verde também. Vou cortar só um pedacinho. Do mesmo tamanho aqui, ó. Dessa parte verde de cima, eu vou cortar embaixo também. Agora é só colar. Cortei quatro pedaços de fio de nylon. E com a ajuda da fita crepe, eu vou colar na nuvem. Eu vou colar primeiro, porque, na minha opinião, fica mais fácil pra intercalar os corações. Então, assim, ó. Pega um pedaço de fita. E cola. Aí você pode colar aqui também, ó. Nessa parte de cima da nuvem. E vamos lá. Vamos lá. Depois de colar o pedaço de fio de nylon, eu vou começar a colar os corações. Olha como eu vou colar. Eu vou pegar dois corações, pegar dois corações do mesmo tamanho, passar a cola no meio, colocar o fio em cima e colocar o outro coração em cima do fio. Porque às vezes, tá ventando, né? Às vezes pode girar o coração. Então, pra não aparecer a parte de trás do fio, eu prefiro colar dos dois lados. Daí, é só intercalar as cores e também intercalar as alturas. Então, como aqui eu coloquei um pouquinho pra cima, aqui eu já vou colocar um pouquinho pra baixo. Pra dar o efeito de chuva. Tá? Então, olha como fica intercalado, né? Aqui, eu já coloquei um monte de fita adesiva. Então, agora eu vou começar a montagem do painel. Também, ó, coloquei durex. E coloquei durex em alguns corações. Aqui, eu já coloquei um monte de fita adesiva. Gente, eu tava montando nessa parede, mas aí eu lembrei que tem uma parede azul aqui. Uma parte azul. E aí, eu decidi montar na parede azul. Ficou assim. Acaba destacando mais as nuvens, né? Essa última aqui, que eu não tinha colocado no nylon, o Edson deu a ideia de colar, né? Esses corações que estavam soltos, que eu tinha colado aqui, né? Dentro do guarda-chuva. Ele deu a ideia de colar assim, como se estivesse chovendo e caindo dentro do guarda-chuva. Eu acho que foi legal também. Dá pra usar TNT ou algum tecido azul, que vai dar um efeito muito bonitinho também. Esse efeito de céu, né? Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Não se esqueçam do like e até o próximo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchau.